Eu vou conferir a tabela aqui, mas eu acredito que já a partir da rodada, aí começam os jogos somente aos domingos, salvo meu engano, mas... Mas tem Copa Nordeste, entendeu? Eu não quero te... Eu hoje já apertei para o Marcelo, nosso gerente, eu falei Marcelo, ele disse não, tanto é que nós vamos dar folga, nós vamos viajar só na quinta de volta de lá, nós vamos dormir em joseiro pós-jogo, entendeu? É só dia 16, eu não quero te... E se Deus quiser, em Piauí, né? Se Deus quiser, em Piauí, para o nosso torcedor, com os quatro pontos, se Deus quiser, para fazer os dez logo, escapado, manter o time no meio da divisão. E a pergunta é em cima disso, você ganha tempo para trabalhar, mas também você vai jogar atrasado, depois já sabendo dos outros resultados, e aí se torna, dependendo desses resultados, e mesmo porque para largar a última colocação, você só precisa da vitória, mas isso atrapalha o Sato jogando na pressão, sabendo que... Não, não, não atrapalha, não, a gente sabe, não, tem ganhado, você tem ganhado, a gente brincou que já passou da hora, os jogadores sabem, você está lá no dia a dia, você já viu, o ambiente é ótimo, parecem uns caras muito comprometidos, o que esses jogadores fizeram no seu último jogo, tem que tirar o chapéu, tem que bater palma, com oito jogadores terminarem correndo e quase tendo chance de fazer gol, não desistir do jogo, foram superior ao adversário, na casa dele, o líder do campeonato, sendo o líder do campeonato, fazer o mais desembolado, poucos times fazem, poucos times fazem, a gente fez porque tem um grupo qualificado e bom. A gente está, eu estou brincando até, minha mãe, a dona Nil, que é a mãe de Suárez, porque eu sempre falo com ela, que faz orações por nós, a mãe do Alain, nós vamos ter um momento de vitória, de alegria, o Miguel sabe, ambiente bom no futebol, ambiente de vitória, a hora que essa vitória vir, nós vamos, essa escapou, nas nossas mãos, nós vamos tirar, mas ela vindo, a gente vai, e estão merecendo, se não fossem merecedores, eu não estava aqui enchendo linguiça, estou falando a verdade, a gente está merecendo uma vitória, quem sabe vai ser lá e fazer os dois jogos em casa para fazer logo os dez pontos, porque com nove pontos, a gente tem a conta de nove pontos, a gente se mantém na primeira divisão. E essa semana, antes do jogo, eu até lembrava aqui que ano passado, Guilherme, o Conquista, começou mal, era o Lanterna do Baianal, terminou o campeonato na quarta colocada. Sim, 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 serve de inspiração. Amém, tomara que aconteça com a gente. Serve de inspiração também, porque às vezes as coisas começam muito mal e terminam muito bem. A nossa jornada começando mal, eu vou dizer para ti, na minha opinião, fique à vontade para discordar, de resultado, mas não de desempenho. Não, é, justamente. Porque o time está jogando, cara, é o resultado que o Edir pode discordar, quem já viu o jogo. Você, lá em Conquista, o jogo contra o Atlético, meu Deus, o meu tempo foi uma aula de futebol, vira cinco, seis, quatro, três, era normal. Eles iam aceitar a cabanhão, mandei você não mata, toma um gol com o minuto, toma um gol de falta, daí martela, martela, bala na trave, o cara chegou a driblar o goleiro e meter na trave. É o Maurício. Pô, sem goleiro, é duro, mas faz parte de um time que tem que amadurecer, nossa primeira vez na primeira divisão, montar um time novo é assim mesmo, que o trabalho não se compra, um trabalho pronto, tem que repetir. O segundo grande desafio nosso é manter a melhor divisão para que o ano que vem, quem sabe, a gente possa ter uma situação diferenciada. Quem sabe no calendário da Inacional, a fazer contratos mais longos, né, ter o cara sabendo que ele vai ficar mais tempo aqui, porque até o meu jogador sabe que em abril, abril ele está desempregado, né. Ô professor, a pontuação, os números são muito próximos, duas vitórias do Doce Mel já leva o time lá para a cabeceira. Certo? E eu queria saber do senhor o seguinte, a Doce Mel vai chegar, vai jogar com os dois maiores times da Bahia, já no final praticamente do campeonato. Certo? Então, professor, duas vitórias seriam essenciais. Hoje. Então a gente vai jogar na quarta-feira e vai ter um tempo. Isso. Vai ter as duas em casa. Aí é o momento do encaixe, né, para a gente fazer um trabalho aqui. Isso, isso. Aí assim, vamos... Você foi muito feliz no ponto que o torcedor que está ouvindo entender. Eu sempre penso, por exemplo, ganhamos lá em... Ah, mas ganhar joazeira é difícil. Tá, ganhamos lá. A gente vem para dois jogos em casa, eu vou acreditar que em Piauí contra o Fluminense, vitória conquista, tem que pensar que vai ganhar. Claro que são bons times, a gente respeita, como respeita o joazeiro nesse, mas a nossa necessidade. E meu pirão primeiro, né? Com certeza. Meu pirão primeiro. Então você tem que pensar em nós. Acontecendo isso, a gente cumpre a missão. A gente tem que chegar contra esses três jogos, contra a Bahia, Jacobina e vitória, nossa vida é resolvida na mera divisão. E daí buscar a classificação para o quadro... Perdão, parece que tem que ser a ideia. Mas para isso tem que vencer. Nós precisamos vencer, fazer vitórias. E a gente está trabalhando para que ela aconteça a primeira em Juazeiro. E aí, professor, o que é que a diretoria passa para vocês em relação ao mando de campo, as obras do Pedro Quercano? Certamente você está preocupado porque precisa de apoio do torcida, precisa de pressão para o adversário vindo do torcedor. E a cidade está ansiosa por esses jogos aqui dentro. E claro que você deve procurar informações. O que é que a diretoria passa para vocês? Primeiro, nós tivemos uma reunião muito boa, o investidor e o presidente, o Marcelo, eu, o Alain e o Eduardo, né? E primeira coisa, eles nos passaram tranquilidade. Primeira coisa, confiança no trabalho. Porque quando tem resultado como esse, o treinador tem que fazer a pergunta para a diretoria. Eu tenho obrigação como profissional para me perguntar. Vocês acreditam e respeitam o trabalho? Não, professor. Então, se vocês acreditam e respeitam, dêem tempo que a gente vai, né? Vai dar o resultado. Mas tem que ter essa relação de confiança, né? Então, primeiro ponto. Segundo, que sim, tudo que se alguém, eu vou repetir, vou dizer aqui em alto e bom som. Se alguém fez a sua parte até agora para jogar em Piauí, foi. A diretoria, o investidor, jogadores, condição técnico. Eu nem faço parte desse bloco. Eles fizeram já no ano passado. Eu estou colhendo o fruto do ano passado. Eu, o Eduardo, o Alain, jogadores que aqui vieram. Foram os que foram campeões que estão aí. Faltou alguém fazer a parte, que era preparar o estádio. E não era o senhor Alip, não era o doce mel. Então, eu espero que esse poder público agora exerça o seu direito, que ele é competente para fazer, e nos dê a nossa casa de volta. Eu acredito que, se nós tivéssemos jogado em casa, nós estaríamos falando aqui de no mínimo quatro pontos hoje. No mínimo quatro pontos, hoje. Vou aceitar a derrota em feira. Então, é duro, fez falta. Não estou justificando. Perdemos o jogo, sabemos que perdemos, mas a tua casa é sagrada. Você deixa alguém entrar na tua casa e bagunçar? Não deixa, né? Até fora. Não, não deixa. Nem na minha, né? Então, muito menos a nossa aqui. Então, o nosso povo aqui está louco para ver outra coisa. A minha tristeza é que eu ando na rua e vejo as pessoas. É lamentável. O nosso povo louco para ver o time e tem que viajar até a conquista. E outra coisa, professor. O ano passado, está na mente do torcedor. A participação do azulão, né? Como todo mundo é. A torcida maciça. Foi o recorde de público na segunda divisão ano passado. E esse ano seria também na primeira. E a Torre, né? A Torre foi. Foi. A conquista. Tem que tirar o chapéu para os caras. Foram até lá. E sofreram da nossa derrota lá. Porque viram o time jogar e perder. Não é fácil, torcedor. Então, nós temos apaixonados que querem ver no campo. O torcedor de Piauí, eu que já rodei a Bahia toda, acompanhando a seleção de Piauí e alguns clubes aqui. Paulo Afonso. Já jogamos lá e tivemos torcedores de Piauí, por exemplo. Na divisa, já perto da Supercopa. 97. Extremo Sul, já na divisa com Minas, Miseiros Neto. Tinha torcedor de Piauí por lá. Fomos até São Desidério jogar com Luiz Eduardo Magalhães. Tinha torcedor de Piauí presente também na arquibancada. Só para se ter uma ideia do tanto que o torcedor... O Tartarel, a situação da seleção de Piauí fora do interno municipal, Birataya participa, Tajibá participa. Professor, 90% do público é de Piauí. Não, e é um time de tradição que já venceu o interno municipal, a nossa casa aqui, né? Então, a paixão do torcedor, a paixão do torcedor é muito forte e está precisando de jogar aqui. E acho que ele é mais ligado hoje a essa história do que ao profissional. Não aguarda, não? Nós precisamos construir com ele agora uma história. Com certeza. Você só vai construir a história estando jogando aqui. Você tocou no ponto agora que eu defendo também que a Doce Mel precisa construir essa história. Claro. É aproximar com o torcedor. Porque a imagem que a gente tem aqui é o seguinte, a seleção de Piauí é de Piauí. Tem dinheiro público, é do povo. A gente já está acostumado, a gente vem com isso desde que eu me conheço por gente. E o profissional agora é uma coisa nova. Mas é daqui. Você tem um investidor que é daqui, um presidente que é daqui, enfim, você tem todo um contexto de pessoas que amam essa cidade, que amam o clube e que estão ali fazendo o seu melhor. Não precisamos é jogar em casa. Eu só peço, nos dê a nossa casa de volta. Permita o que a gente jogue. Eu não sou daqui, estou falando isso, pelo amor de Deus, cara. Eu estou aqui há três meses, já aprendi gostado aqui das pessoas, estou muito bem tratado aqui, onde eu vou, na igreja, nos amigos, na rede social. Pô, recebe crítica, é normal. Três jogos sem vencer, tu quer o quê? O cara até já, não, tem que cobrar mesmo. Mas, respeito. Então, pelo amor de Deus, nos dê o nosso estádio. Senta a tua audiência, as autoridades, por favor, façam tudo possível e impossível para que o Doce Mel jogue contra a Fluminense, vitória da conquista e vitória na nossa casa. Que esses três jogos são nove pontos para manter na velha divisão se ele jogasse no final. Eu acho quase impossível. Professor, e outra coisa, Tafarião, o torcedor do interno municipal e hoje do torcedor, ele não mudou. Não, o que está precisando é a nossa casa, como o professor falou. A nossa casa, nós temos o direito de disputar aqui. O torcedor, ele está ansioso, como o professor fala, a Troia, está um exemplo de amor ao clube, ao futebol. e esse torcedor, o poder público, como o professor Cruz falou e a gente está aqui para assinar embaixo, o torcedor tem que dar o retorno. Esse retorno tem que vir para o torcedor. E veja bem. Esse retorno não vem para a imprensa, não vem para o clube, esse retorno não vem para o torcedor porque é o palco. É para a cidade. É para a cidade, é o palco que a gente precisa. E tem tão pouca coisa que o povo tem acesso. E o nome da cidade é divulgado. Mas tiramos isso dele. Não tire do povo. É um das poucas lazer que ele tem. Dê a ele. Ele gosta. E olha o que eu falei aqui no início, a frase que eu usei. A maior paixão do povo brasileiro é o futebol. E o Bilhão falou bem, o torcedor é o mesmo. Agora você vê... E torcedora, né? Eu vejo que nos jogos fizemos as mulheres vão no campo aqui. Não, tem muita mulher. As mulheres vão no campo. Você pode ter certeza que quem faz mais roada no campo é as mulheres. E assim, vamos imaginar as crianças. Vamos imaginar você há 30 anos atrás, mais jovem, né? Eu há quase 40 anos atrás. Não, mais 50 anos atrás. Como é que eu criei paixão na minha cidade? Internacional de Lages. Eu ia para o estádio, ia pegar a bola, era a gandula, depois virei jogador, depois virei treinador, só não fui presidente ainda. Do time da minha cidade, Internacional de Lages, você queria amor aquilo ali. Então as crianças daqui, você ia perguntar para a criança, tem que torcer para quem? Para o Doce Mel. Para o Camisa, Doce Mel. E não o Flamengo, Bahia, Vitória. Nós estamos em Ipiaú, vamos torcer para os clubes daqui. E até porque a gente tem o costume aqui de torcer para clubes do Rio. Claro. O costume aqui é esse. E vai passando, de pai para filho, é hereditário para a torcida. Normalmente, né? Tem umas ovelhinhas desgarradas aqui. Mas, Tafarel, se esse time, que eu tenho certeza quase que absoluta, certeza absoluta, se manter na primeira edição, o que é que vai acontecer com esse torcedor que gosta do sul, do time do sul? Ele vai, com certeza, lá vir para o Doce Mel. O Salvador, aquela região metropolitana, o Salvador, não tem torcedor do Vasco, do Flamengo. Você chega de Gandu para cima, de Gandu para cima, você não ouve mais falar em clube de Rio, São Paulo, não é Bahia, Vitória. Aí o que é que a nossa cidade, professor, as cidades são muito próximas. Região, né? Região. Tadibá, Gitaúna, Virataya. Jogou da Doce Mel aqui, o estádio fica pequeno. O presidente Zício e o senhor Alipo com muita propriedade, o Marcelo, hoje o Doce Mel joga pela região. Pela região. Gente, 250 quilômetros para lá. É o sul. É isso, né? Porque assim, 250 quilômetros é conquista, não é isso? É, 290. Então, 190 é algo. E o primeiro time mais perto de nós, quem é? Conquista. Não, e para o outro lado, é o Fluminense? É o Fluminense. É a primeira. Então, veja os extremos que nós ocupamos aí. Só temos nós. Só tem o Doce Mel, então nós temos que agarrar essa oportunidade, fazer dela melhor. E eu vou... Assim como o Jacobina, o representante daquela região. Daquela região. E Juazeiro, lá na... É. São as ovelhas esgarradas. É o problema de você disputar o Guapim num estado tão grande, né? Um estado enorme, como é a nossa querida Bahia. Você já fez, tá fracota, de quando nós viajamos nesses três jogos? Ah, não. Quando nós ficamos na estrada, o Edir está ali, olha a cara, o Edir. Enxado, eu disse pra ele hoje, Edir, eu tô assistindo cansaço hoje. O que nós fizemos hoje? Só pra vocês não entenderem. Quem jogou, hoje fez piscina e gelo. Hoje, hein? Demos folga ontem. Nós chegamos ontem, seis da manhã, pô. Aí, os outros que não jogaram fizeram coletivo com a base. Amanhã, que a gente vai poder trabalhar. Eles sabem que eles vão estar mais inteiros para fazer trabalho tático e, mesmo assim, cuidando muito dos que jogaram para que não sintam e não perca mais ninguém para o jogo de quarta-feira que vem. Que segunda-feira vão viajar cedo doze horas, irmão. Doze horas de viagem. Quantos que vão mudar? Quanto é que é? Oitocentos. Oitocentos? Então, é mil e seiscentos e de volta. Mil e seiscentos e de volta. Entendeu? Então, é... Mas faz parte. Mas aqui, já que nós ficamos na dúvida aqui contra a tabela, eu dou uma olhada aqui na tabela. A quarta rodada é no final de semana. Todos os jogos, domingo às quatro, com o único juazeirense doce mel quarta-feira. Vinte horas. Vinte horas. Oito horas. Mais conhecido como oito horas da noite. Aí vem a quinta rodada, né? Domingo, dia nove de fevereiro, quer dizer, uma semana depois, tem Jacobino e Bahia. Aí os outros jogos vão ser sábado, dia quinze. Isso. Vitória e Atlético, às quatro e meia. Dia dezesseis, domingo, Vitória da Conquista e Bahia de Feira, doce mel e Fluminense, juazeirense e Jacobino. Não, não, diga aí doce mel e quem? Fluminense. Aonde? Aqui tá definido. Não, 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 diga aí no ar. No estádio a definir. Não, não, não. Vamos fazer a campanha. Pedro Caetano. Pedro Caetano, rapaz, aí via o nosso torcedor e cheia a casa, a gente venceu o jogo. Mas é lamentável que aqui na tabela ainda tá definido. Todos os outros jogos tem estádio definido. Mas se Deus quiser, vai ser Pedro Caetano, vai dar certo. Outra coisa também, foi você falar aqui do Vitória. Eu acho que é impossível o Vitória jogar aqui, porque impossível vir, né? Tudo é possível na vida. Mas é porque é um jogo de TV. Aí tem toda aquela... Não teve transmissão do jogo de TV da segunda divisão? É, mas é uma outra infraestrutura. Ah, mas se faz, que os Marcelos se montam ali uma gaiola, se faz. Dá um jeito. Se faz. Dá um jeito. Até a própria diretoria já falou, né? Que por ser um jogo de apelo, mais público, muito mais imprensa, televisão, em cima disso, então é muito difícil desse jogo acontecer. Mas calma, tudo depende. Vamos imaginar, vamos ser bem pelo chão agora aqui. Que a gente chegue precisando dos três pontos. Vai querer jogar onde esse jogo? É, é um algarismo. Pra manter o tiramento de visão. Em Piauí, meu filho, é aqui. Mas aí eu vou... Tem que ser aqui. Nosso terreiro. É, é a nossa casa. É, aí eu vou e volto também, porque vamos inverter a situação. Se o Vitor na última rodada tiver precisando dos três pontos, eles não vão movimentar na federação, não. Tira que ele jogue lá. Não pode. Se o laudo, não. É o jogo da TV. Não, não, não. Não. Se tiver aprovação pela polícia... Eu vou fazer um comentário aqui que quem teve em Feira de Santana sabe. O vestiário do Baia de Feira não é vestiário pra um time profissional. O estádio é lindo, né? Mas o vestiário... Vai lá um dia pra você ver. É o Bahia. Olha aí. É pequeno. E aí eu fico pensando. Quem é que jogou essa semana lá? O Bahia, né? O Bahia. Que não reclamou, né? Nada. Né? A parede lá. Então tem coisa lá também que... Então o nosso estádio aqui tem condição. Já cedíamos a final de segunda divisão. Não, não, não. Vamos jogar em casa. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô professor, o time está tendo bastante trabalho de filtrações. Mas eu percebo, já que eu não tive a oportunidade de ver o time jogando ainda, percebo que o time está faltando poucas finalizações de média e longa distância. assim... Teve um pênalti perdido. Sim. Teve a infiltração de Maurício que tirou do goleiro e bateu a bola na trave. Mas a gente não vê está vendo um pouco a finalização de média e longa distância. Não, não. A gente... Vou te dar um dado que eu subi hoje, nem sabia. O Sérgio, o Sérgio, o que mais finaliza no Brasil do Bahia não foi o Jó? Doce Melo. Quem você acha que foi? É Doce Melo. Foi Doce Melo. Doce Melo. Ó, ó. O time que está na lanterna com um ponto. Mas com essas finalizações, professor, vem decorrência de finalizações variadas, né? Então, eu posso te apresentar dos três jogos. Então, vamos lá. Primeiro jogo contra o Bahia de Feira. Por um minuto de jogo, uma jogada ensaiada, o Anderson desviou de cabeça, o Adnanel perdeu no segundo pau sozinho e sem goleiro. Finalização de entrada e uma jogada ensaiada. Aí, nós tomamos o gol com seis minutos. Aí, já há uma dentro da área. Dentária. Então, eu vou te dar. No caso, é finalização quinta. Em seguida... Sim, vou te dar todas. É que eu consegui lembrar na minha cabeça. É a estatística. É ligeiro, mas é ligeiro. É, mas é ligeiro. Nós tivemos... Mas eu olhei só, deixei bem claro. Eu não estou acompanhando. Não, não, não. Exualmente. Você não teve acesso a esses tempos. Não tive acesso a... Eu nem ouvi o jogo, João. Eu vou te dar rubros, assim, ó. Eu nem vou te ver. O lance-se não vai dar muita novela aqui. Mas, assim, o pênalti foi jogado de lateral ensaiado. Sofremos o pênalti. Aí, perdemos o pênalti. Bola parada e erram. Mas, tudo bem. Na sequência, eles... Fizeram... Dois a um, tá? Dois contra-ataques, três a um. No segundo tempo, nós empatamos o jogo na infiltração. O Jean meteu uma bola. O Alves entrou no segundo par, empatou. Ninguém falou sobre isso. Gol legal, homem. Eles anularam. Estava dois a um o jogo. Gol foi legal. Eles saíram de trás. Mas anularam. As televisões nem voltam. É incrível. Eu falei pra eles... Teve uma confusão em Jacuí. Ninguém mostrou, homem. E eu fui na TV na quinta-feira pra ver o que aconteceu. O gol anulado do nosso, só os gols e nada. Dessa jogada, do Alves e do GMT, eles anularam. Aí é uma infiltração. É. É a característica do time. Então, você tem meias que entram, você tem laterais que chegam, você tem um atacante ou com o João de Jó com dois, que eu já joguei com dois. Depende. Se você bota... Quando eu boto dois, eu digo que é igual marido e mulher. Dupla de ataque, você sabe. Tem que ser igual marido e mulher. Pode vir as brigas, mas tem que se entender. E eu não posso querer mais que o outro. Tem que servir. E nesse jogo, já, por exemplo, mudamos. Foi a melhor partida. Mas eu vou até a Lagoinhas. 22 finalizações. Cinco de fora da área. Vou te dar os números. Cinco de fora da área. Cinco de dentro da área. De dentro. Vou falar de Nel de novo, mas é complicado. A Nel finalizou dez vezes no gol, homem. Teve no primeiro tempo que ele entrou dentro da área. Tinha dois na marca do pênalti. Era só ele. Ele chutou por... Ele resolveu finalizar. Chutou cruzado por cima. O cara aí vai bater uma bola de fora da área. O goleiro fez um milagre. Um milagre. Cabeçada. Descantei com o João Pedro, com o Antos. Então, bolas paradas. Então, nós finalizamos pelo lado, por dentro, pela diagonal. Nós já finalizamos todas as maneiras. O que está faltando, esse que eu quero te responder. Não é a criação. Não é a... Está faltando capricho. Está faltando eficiência. Isso é uma coisa boa chamada hoje. Eficácia. O que é eficácia? Ora, ele liga o botão ali e funcionou. Opa. Ah, todo mundo lá. Ele ligou e não funcionou. Alguma coisa deu. Se você vai 22 vezes no gol do adversário, o cara vai 4, ganha o jogo de você 2 a 1. Quem é que foi mais eficiente? Eles, pô. Eles. E a eficiência, meu filho, ela é técnica. Porque pode parecer fácil fazer gol, né? Mas não é. Porque é um gesto técnico. Você tem que, às vezes, treinar o goleiro, você tem que cabecear, você tem que chutar, você tem que dar um drible. Então, nos faltou isso. E, reportando uma situação que nós temos aqui, nós preparamos um ataque. Lá na pré-temporada. Quem era o ataque? Robert e Maurício. Aí, o Robert machuca. O Maurício, o problema particular, foi para ela. Aí, montamos outro ataque. Aí, construímos uma equipe. Aí, o Maurício conseguiu, graças a Deus, voltar. Robert ainda não. Retornou. Estamos aguardando. Começou, acho que a transição hoje com o Matheus. Vamos ver se amanhã ele continua trabalhando com a gente. Mas, quem sabe, levar ele já com uma opção. Quem sabe para a quarta-feira, que é um artilheiro que veio para isso, né? É, com certeza. Eu brinco, para entender minha comparação. Tem o arco e a flecha. Nós estamos muito bem de arco. Mas, temos também que ter a flecha para chegar no alvo. Entendeu? Então, a hora que nossos atacantes começarem a transformar isso. Nós temos um gol de quem? Do Adinael. Um de Alif. Um de Alif, que é o meia. E um de um zagueiro, que é o... Um de Alif. Um de Alif. Em bola treinada. Cada bola foi treinada. Então, assim, nós precisamos melhorar o quê? E é o que nós mais... Qual é o trabalho amanhã de manhã? Você perguntar. Vai em Berato. Qual é o trabalho fazer amanhã? Amanhã é um trabalho de ataque e defesa em cima disso. Específico. Como nós já sabemos, eles já receberam os videozinhos que eu falei para vocês aqui do... Do time lá? Do Juazeirense? Eles já sabem o que tem que fazer. Então, nós vamos treinar amanhã em cima disso. E essa chegada. E essa definição. De fora, de dentro, de diagonal. Porque o que define o jogo é detalhe técnico. Você pode estar bem fisicamente, bem de cabeça, bem taticamente, mas o que define é o gesto. É o finalizar, é o caprichar, é o fazer o gol. Se nós formos menos gols domingo, quarta-feira, e ganhar de 1 a 0, eu estou feliz, porque nós fizemos o resultado. Nós estamos criando, criando, criando. E fazendo muito pouco. No momento, é o resultado. É o desenvolvimento importante. Mais de 45 vezes no campeonato, em três jogos, temos quantos gols? Três gols. Não chega a... Três gols. A 1%? Duas bolas na trave, é um gol, pronto. Acabou, pronto. Valeu. Já estamos com o tempo adiantado, eu agradecer. Estouramos o horário? Estouramos o horário? Essa pauta deveria rolar até mais tarde. Mas a gente tem que cumprir o horário, infelizmente. Falou aqui, o Bilhão falou antes, que a gente tivesse uma bagulha. Está tudo estourado. Eu tenho que ir para pousada para dar a minha sopa lá, rapaz. São meus convidados, se quiser, que é a melhor sopa da cidade, pousada a boa vida, onde eu falo lá. Olha lá que é boa. Eu vou lá pertinho, qualquer um pegar. Olha lá que é boa. Eu vou godelar lá. O Edir vai comigo hoje lá. Eu vou godelar lá. Sim, é meu convidado. Edir, lembre do passado. Eu não vou não, porque eu já... Por coincidência, hoje eu me abasteci antes. Você vai para o Paraíso ou não? Porque ele gosta do Paraíso, viu, rapaziada? Ele gosta do Paraíso. Ele entendeu o que eu estou dizendo. Ele é anunciado. E é parente também. Então está tudo em casa. Agradecer, professor. Agradecer o Edir também, que é o assessor de imprensa do Doce Mel Esporte Clube. E desejar sorte, porque, ao que parece, é o que está faltando ao Doce Mel. Quando a sorte resolver ajudar, adeus os outros clubes. Amém, amém. E aí, o Tudelo, vulgo Bilão, até segunda. Taparel, eu tenho que agradecer o professor, a Ed, a Edir, e dizer que a resenha foi a maravilha do Brasil. Em off, ainda ficou mais gostosa. Se tivesse mais tempo, ainda tinha muita resenha. Posso falar com o senhor Rogênes e ir embora? Fique à vontade. Por favor, moçada, sendo suas velhinhas, faça suas orações, na sua fé, quarta-feira precisamos vencer, e também para que a gente jogue em Ipiaú. Você que é cidadão daqui, morador daqui, por favor, exerça seu direito e te pedir que o Docemeu jogue na sua casa. Valeu, gente! Agradecendo a todos pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Segunda-feira...